Último café da manhã no hostel La Casita e também o último na Praia do Forte. Passei 4 dias incríveis nesse lugar. Já disse em outro vídeo que eu fiquei 3 dias sem o celular. Por isso não tenho muitas fotos e imagens dos passeios que fiz por aqui. A vila tem um clima incrível. A praia é a mais linda do litoral norte baiano e ainda tem formação de piscina natural. Ganhei muitos amigos por aqui. Sem dúvida nenhuma, o momento mais importante pra mim aqui na Praia do Forte foi o reencontro com a minha irmã. Nosso último encontro foi ainda em São Paulo, antes de eu começar essa jornada. Um pouco depois do café da manhã já me joguei na estrada novamente. Primeira parada do dia foi pra garantir o almoço. Aproveitei essa promoção de quentinha que é vendida em uma parada de ônibus. Encostei para comer na primeira sombra que encontrei no caminho. A quentinha dessa de apenas 10 reais é pra se aplaudir de pé. Acelerei um pouco mais a pedalada pra chegar a tempo de apreciar o pôr do sol de Arembepe. Cheguei em Arembepe, tomei um rápido banho e fui caminhando pela praia até a Vila Hippie. Na Vila Hippie de Arembepe presenciei esse incrível pôr do sol. Meu nome é Vainer Polo e isso é uma viagem de bike por todos os estados do Brasil. Se você gosta de viagem de aventura, já me segue aí. Deixa o seu comentário pra eu saber o que você tá achando.